O plano de governo se for subsídio dolar atos ida para cada família e o âmbito do Covid-19. Não é a autoridade local de Sucubecora, a recolha ou na ficha família não mostra o resisto para a família Fon. O plano de governo se for subsídio do Sucubecora, o plano de governo se for subsídio do Sucubecora, a recolha ou na ficha família. Ia fatiga nesang, chefe aldeia Becusi Craik, Alicia Moniz Amaral, no chefe aldeia Motoulung, Luis Ducarmo Suarez, garante se laia manipulação ba comunidade Sira nebe ato hetam ficha família. O plano de governo se for subsídio do Sucubecora, a distância de 7 metros, o plano de governo se for subsídio do Sucubecora, a recolha ou na ficha família. O governo Lihú se considera O primeiro-ministro aprova o naprojeto-decreto-lei e haloron ruanulo recintolo fulangné. Nebe apresenta a Rússia-ministra de Solidariedade Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos. Custo roto se financia a Rússia fundo do Covid-19. Enquanto subsídio, o governo se afoba uma cã em roto e a território timor-leste durante fulangné. Lucrecia Bakun, Dilma Suzete, Gemen.